Fala, galera, dia de falar de tudo menos bola. Pega a taça aqui, Cássaro. Primeiro, eu queria agradecer os... Não, eu pego isso aqui, ó. Então, por que o senhor falou que você pega e você não pegou? Não, calma. Queria agradecer os... Os... Lá do Rio de Janeiro, que a gente tava lá. Um abração pra eles aí. Tio Ruivinho, gente boa. Um abraço carinhoso pra todo... Molecadinha. Molecada foi muito legal pra gente. Te conheceram, né? Pô, gente boa pra caramba. Ficaram esperando você lá meia hora sair lá do jogo. E quando você dá autógrafo pros caras na rua? O cara... O moleque me reconheceu na rua, que foi muito legal. Valeu. Ruivinho lá, moleque, gente boa. Quis até tirar foto comigo. Então, vamos comentar as notícias da semana aí. Roda a vinheta. Lixo útil. Japão aposta em fraldas sujas para gerar energia limpa em 24 horas. Os caras são muito f... Japão é f... Por quê? Porque eles viram que a bosta dos nenê... Por quê? O que que vem da bosta? O que que vem? Vem fruta, vem legume... Proteína. Proteína que vem. Aí os caras tiveram... Alguém viu aquela p... Aquela bosta. A gente tem muita bosta aqui no Japão. Então, vamos ver o que que a gente pode fazer com a bosta. Aí o que que eles vão fazer? Energia pra lá. Nós não. A gente pega a nossa bosta e a gente come a bosta. Por quê? Porque os caras só fazem a gente ter bosta aqui. E tem os caras que tem bafo de bosta também. Não tem? Quem? Ah, eu não sei. Você falou pra... Não, a verdade... Teve um... Tem um repórter que trabalha aí que ele... Quando ele veio me entrevistar, derreteu. É? É. Tava feia a coisa. Tava. Foi naquele dia do Palmeiras e... Naquele dia do Palmeiras e... É, eu lembro, eu lembro. G1.com. Motorista embriagado em vários de estação de metrô em Brasília, na Asa Sul. O cara entrou... Olha lá. Tava mamado. O cara entrou com tudo pela escadaria. Hum. O que você acha desse negócio de dirigir embriagado? Eu sou a favor do seguinte. A lei mudar. Sim. Como? A lei, os delegados, todo mundo. Matou, dirigindo, embriagado, é doloso e 30 anos. Cama. Não, não, já vai direto pra dele... Já não passa pelo judiciário, nada. É direto pra prisão. Direto pra penitenciária. Não é pro distrito. É direto pra presen... 30 anos. Mas aqui, não. O cara mata, mata, mata e aí vira culposo. Não, tem que ser doloso, com intenção de matar. Porque quem bebe, como eu já bebi dirigido, que quase morri... Que quase morri capotando o carro duas vezes. Só não morri porque Deus deve ter me pego. Pá, o caramba. Você não vai agora. Quem bebe, qualquer um, doloso, 30 anos, sem recurso. Pessoas se aglomeram para aniversário de gato e 15 se contaminam com Covid. O gato morreu? O gato foi o único da festa, apenas o gato não foi infectado. Olha onde foi isso aí, na Alemanha. Não, isso aqui foi em Valparaíso, no Chile. Ah, Valparaíso, em Vinha del Mar. Sim, eu estive lá. Onde eu discutei, ó, Panamericano. Valparaíso, no Chile. Quer dizer que... Só o gato escapou. É verdade, mano. É Miguel esse negócio, não é? Pra fazer a festa? De acordo com o jornal do Clarim, ó, Clarim. Olha o que eu tô imaginando. Os caras fizeram uma p*** de festa. Aí a polícia pá, 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 pô, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí meteram o negócio no gato. China passa a usar testes retais para detectar Covid-19. No c*** você quer falar? É. Então, não quis falar assim, porque a nota é... Não, mas tem gente que não vai saber que não é no c***. Não, é por isso que você explicou. Você é um cara experiente de notícia, quero dizer. Não, Cascão, deixa eu falar. Não, de notícia eu falei. Deixa eu falar, quando você fala as coisas, você tem que pensar, porque... Não, cara. Pede desculpa. Não, desculpa. Eu não quis dizer. Não, não quis dizer. Então, eu vou deixar você fazer a tréfica, vai. Não, eu quis dizer que assim, você que é um cara que conhece muito de notícia. Tá. É, então você explicou isso para o pessoal que está... Porque de c*** entende você, né, Cascão? Não, depende de que forma que você quer dizer isso aí. É o seguinte, se for para fazer, para o bem, e sobre... É pelo c***, é pelo c***, velho. Qual o problema? Se tiver que entrar pelo canal do c***, se enfiar lá, quando eu... Pô, você enfia pelo canal do c***, se for para melhorar o mundo, c***, qual o problema? Vai lá e enfia no c***, c***, eu tô nem aí, velho. Ig, maior cão do mundo morre aos oito anos. Você tem um Zeus. Esse aí era o Fred, o nome da fera aí, ó. Ele media 2 metros e 26 e pesava 95 quilos. Ele é da raça dog alemão. Ah, na verdade, eu gosto dele mais demais. O meu Zeus, eu gosto de... Acho que o animal, ele suporta... 2 metros e 26. É, na verdade, o animal... Cavalo, né? Na verdade, pelo tal... Oito anos, correspondente a quanto? Fala que é sete anos. É, então, sete vezes oito? 52? 56. 56? Fala que eu acertei, hein? Fala que eu acertei. Olá, CNN Brasil, Bebem Vadestúdio. Isso no canal americano ABC7. Você já virou modinha, né? Desculpa. Interrompe transmissão meteorológica. Isso aí é modinha, cara. Todo mundo tá fazendo isso hoje. Aí o cara que tá fazendo live... Inclusive, o Júlio veio aqui uma vez. Não, mas eu não fiz modinha. Não, não, ele veio... Desculpa. Não, não, o meu filho veio porque eu chamei meu filho. Isso. Meu filho não entrou de sacanagem. O que você tá querendo dizer é que a mulher, de repente, levou o... Papai você, então, Cássio. Não, você quis dizer que tá levando o cara de propósito, um molequinho de propósito? É isso que você quis dizer? FIFA Clube World Cup Jata. Fala, Zé Ruela. Vai, vamos lá. Cara, deixa eu falar o que eu preciso. Você tá trabalhando ao vivo. A gente trabalha ao vivo todo dia. Você acha que vai entrar um cara aqui e vai entrar na nossa transmissão, meu irmão? Sem a gente saber? Ah, me desculpa. Tá fazendo meteorologia, papapá, aí... Vai, entendeu? Vamos lá, não f***. Vai. Locutora que lia Obituários deixou gravado o anúncio da própria morte em Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu na cidade de Fátima do Sul, a 246 quilômetros de Campo Grande. E aí, como ela... Na minha cidade tinha o Zezinho. Exatamente. Na praça, ele dava os falecimentos. É muito mais comum do que a gente imagina. Ele dava os falecimentos. Por quê? Porque as pessoas não têm esse entendimento. Na verdade, a morte... Cada um enxerga a morte do jeito que quiser, né? E a gente tem que pedir bênção pra Deus, pra todo mundo, pra que ela que falou tanto sobre isso, sobre as pessoas, e veio a falecer com a sua própria morte. Talvez eu gostaria de ter sido igual a ela. Talvez, quem sabe eu não faça igual a ela, deixo aí uma coisa gravada e tá tudo certo. Tem muita gente que tem medo da morte, né? Eu não tenho medo da morte, pra falar a verdade. Eu tenho medo que as pessoas que vão sair longe de mim possam acontecer isso. Mas dela, ela que esteja em um bom lugar, tenho certeza absoluta. Revista Ken, Preta Gil, posta de biquíni com e sem retoques. Eu acho que ela é do... E reflete, busque ser amado. Eu acho que ela é maravilhosa. Eu queria ser a Preta Gil. Eu acho que ela é incrível. Eu acho que ela... Ela é uma pessoa, assim, desprovida dessas bobeiras que a gente tem, que todo mundo tem que ter tanquinho, que todo mundo tem que ser magro, que ninguém pode ter celulite. Eu tenho complexo de mim mesmo, porque eu não consigo ficar sem camisa dentro da minha casa. Você sabe disso, você também, né? Eu não consigo colocar... E ela não, que ela mostra que as pessoas... Que ela ama ela mesmo, que ela não tem esse pudor de querer ser o que ela do lado esquerdo aí, porque senão ela é muito mais bonita do jeito que ela é. E aqueles que buscam esteroides, que buscam essas coisas pra ficar forte, o que acontece? Eles ficam fortes só durante um tempo. Depois, eles ficam igual o meu saco. Vamos lá. Isto é dinheiro. Terremoto é registrado na Guiana e a bala os atinge Rorama e a Amazônia. Pô, o mundo tá acabando, né? Porque terremoto pra todo canto, gafanhoto, esse vírus aí, maldito... Não, vírus é maldito. Maldito somos nós que estamos fazendo com que o vírus possa se prologar. É. É? Isso aí, terremoto. Ah, a verdade é o mundo. Você já viu, em relação ao Japão, os terremotos, Los Angeles, tudo isso da Terra? Por que que saiu o terremoto? Eu sei disso aí, cara. São as placas tecnológicas. Ah, as placas. Você gosta, eu gosto disso aí, pra falar a verdade. Eu acho que é o seguinte, cara. Acho que o mundo vai acabar em fogo. É isso aí. E f*** todo mundo. Queime todo mundo no inferno, meu irmão. Eu já vi isso aí também. Achei do c*** desse cara do Ponto Chico. Que c*** do cara aí. Abre mesmo minha restrição. Você viu? O que que foi? Vi. Ele viu o Bruno Covas, que falou pra todo mundo se fechar aqui. Aí o Bruno Covas foi pro Rio, com a camisa do Santos. Aí ele falou, ah, mas se ele tá lá, eu vou abrir o Ponto Chico. Certinho, parabéns pra ele. Vamos todo mundo no Ponto Chico, que é um restaurante incrivelmente maravilhoso. E aí, Bruno Covas, você mostra que você, como governador, como prefeito, vocês não estão com capacidade pra entender o que é o povo. Vamos fazer uma propaganda no Ponto Chico. Parabéns pra vocês. Bauru é fera demais. Pô, Bauru. Então, beleza. Chegamos ao fim de mais um Tudo Menos Boa. Você sabe por que que saiu o Bauru? Por quê? Foi no Ponto Chico. Foi mesmo? Você não sabe ou não? Não, não sabia. Então, eu vou te contar, então. Conta aí, Bruno. Pra vocês. O Bauru saiu o seguinte. Tinha um cara, um médico, que fazia medicina, e fazia aqui, em São Paulo, e ele ia aí. Certo? Sim. E aí, ele pedia, não só, não era o Bauru de, tem o Bauru com rosbife e tudo. E aí, ele falava, aí os caras falavam, pô, mas cadê aquele cara de Bauru que pedia aquele lanche? Pô, cadê o cara de Bauru? Cadê o cara de Bauru? Cadê o cara? Aí, virou o Bauru, c***o. Por causa do cara de Bauru? Porque o cara que fazia medicina, e ele ia lá, comeu o lanche, e teve uma época que ele não apareceu, mas cadê o cara de Bauru? Cadê o cara de Bauru? Virou o Bauru. Ah, a Vivenda Aprenda, tudo menopola. Então, pede pra galera se inscrever. Não pedi nada, Cacão, pede você. Então, se inscreve aí, ó, youtube.com.br. Quantos mil nós estamos? Crack Neto 10, estamos chegando quase aos 400 mil. Um abraço pra galera toda, semana que vem a gente volta. Quando chegar aos 500 mil, eu dou essa aqui de presente. Foi no lavabo, deu uma c***a no lavabo. Eu falei, mãe, o lavabo não é pra cagar. O lavabo é só pra limpar, pra fazer xixi. Ela falou, mãe, não tem vaso? Se tem vaso é pra cagar. Aí eu falei, mãe, se ela tá certa, caga ela. Eu acho que ela tem razão. A sua namorada, vai dar a caga. Pô, se ela tem o fricô, ela pode cagar à vontade.